Olha esse cara jogando Ele é muito confiante E ele é bom Por isso que ele é confiante Porque ele é bom Olha isso Olha esse cara jogando 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 Mano É muito clima As balas que o velho me fortaleceu no final Ali salvou Seu velho você acredita que sobrou 20 balas velho As 20 que você me deu É muito clean É uma paramédica aqui pros irmãos Ele joga clean Falei pra vocês que vê a tela dele É o que mais interessante Interessante Caralho Caralho Ficou tudo errado Onde o galinho É né É É